Bem-vindos à apresentação das regras relativas às operações com potências. Vamos começar com alguns problemas. Se vos perguntasse o que é 2, isto ficou um pouco mais grosso do que eu pretendia, mas vamos mantê-lo assim de modo a não parecer muito estranho. 2³ vezes, este ponto é outra forma de dizer vezes. Se vos perguntasse quanto é 2³ vezes 2 levantado a 5, como resolveriam este problema? Na verdade vou usar uma caneta mais fina, porque isto está a ficar muito mal. Voltando ao nosso problema, 2³ vezes 2 elevado a 5. Há uma forma de fazer o exercício que eu penso que vocês já sabem. Podemos calcular 2³, que é 8, e 2 elevado a 5, que é 32. Depois podemos multiplicá-los. 8 vezes 32 é 240, mais 16 é 256, não é? Podemos resolver isto desta forma. Isto é razoável, porque não é assim tão difícil calcular quanto é 2³ e quanto é 2 elevado a 5. Mas se estes números fossem maiores, este método pode ser muito difícil. Vou mostrar-vos, usando as regras operatórias das potências, como podemos multiplicar potências sem ter de usar muita aritmética. Podemos, de facto, lidar com números muito maiores do que as nossas capacidades matemáticas normalmente permitem. Então, vamos pensar sobre o que significa 2³ vezes 2 elevado a 5. 2³ é 2 vezes 2, vezes 2, não é? Vamos multiplicar isto por 2 elevado a 5. Isto é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, o que temos aqui? Temos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tudo o que queremos fazer é multiplicar 2 quantas vezes? Bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Assim, isto é o mesmo do que 2 elevado a 8. Interessante. 3 mais 5 é igual a 8. Isto faz sentido, porque 2³ é igual a 2 a multiplicar por ele próprio, 3 vezes. 2 elevado a 5 é 2 a multiplicar por ele próprio, 5 vezes. Por isso, vamos multiplicar 2 por ele próprio, 8 vezes. Espero não vos ter confundido com esta explicação. Vamos ao outro. Se disser 7² vezes 7 elevado a 4, este aqui é um 4. Bem, este é igual a 7 vezes 7, não é? Que é 7², vezes, e agora fazemos 7 elevado a 4. 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7. Bem, vamos multiplicar 7 por si próprio 6 vezes. Portanto, isto é igual a 7 elevado a 6. Deste modo, em geral, sempre que multiplicamos potências com a mesma base, e esta é a chave, adicionamos os poentes. Vamos fazer agora 7 elevado a 100 vezes 7 elevado a 50. Reparem que este é um exemplo onde seria muito difícil sem um computador fazer esta conta. Não é nada fácil calcular quanto é 7 elevado a 100. Da mesma forma, também é muito difícil, sem um computador, calcular 7 elevado a 50. Mas podemos dizer que isto é igual a 7 elevado a 100 mais 50, que é igual a 7 elevado a 150. Agora, só vos quero fazer um pequeno aviso. Certifiquem-se de que estão a multiplicar, pois se tivermos 7 elevado a 100 mais 7 elevado a 50, então não podemos fazer isto. Não podemos simplificar este número. Vou propor-vos mais um. Se tivermos 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 20, bem, sabemos que podemos somar estes poentes. Então, isto dá-nos 2 elevado a 28, certo? Se eu tiver 2 elevado a 8 mais 2 elevado a 8, esta pergunta tem um truque. Acabei de vos dizer que se estivéssemos a somar, não há muito a fazer. Não podemos simplificar. Mas há aqui um pequeno truque. Temos 2 elevado a 8, não é? Temos 2 elevado a 8 uma vez e 2 elevado a 8 duas vezes. Portanto, isto é o mesmo do que 2 vezes 2 elevado a 8, não é? 2 vezes 2 elevado a 8. É apenas 2 elevado a 8 duas vezes. Finalmente, 2 vezes 2 elevado a 8 é o mesmo do que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 8. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 8. Agora, pela mesma regra que vimos anteriormente, isto é igual a 2 elevado a 9. Achei que vos devia mostrar este exemplo. Isto funciona mesmo com os poentes negativos. Se tivéssemos 5 elevado a menos 100 vezes 2 elevado a, digamos, 100, desculpem, vezes 5, este também tem de ser 5. Já nem sei o que estou a fazer. 5 elevado a menos 100 vezes 5 elevado a 102 será igual a 5 ao quadrado, não é? Pegámos no menos 100 e somámos-lhe 102. Isto é um 5. Desculpem lá o meu engano. Claro que isto é apenas igual a 25. Portanto, esta é a primeira regra das operações com potências. Agora vou mostrar-vos outra, que vai acabar por nos levar ao mesmo. Se vos pedisse o resultado de 2 elevado a 9 sobre 2 elevado a 10. Isto parece um pouco confuso, mas resolve-se com a mesma regra. De que outra forma podemos escrever isto? Bem, sabemos que isto é o mesmo do que 2 elevado a 9 vezes 1 sobre 2 elevado a 10, não é? E sabemos quanto é 1 sobre 2 elevado a 10. Bem, podemos reescrever isto como 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a menos 10, não é? Tudo o que fizemos foi pegar em 1 sobre 2 elevado a 10, invertêmo-lo e ficámos com um expoente negativo. Acho que vocês já aprenderam isso. Agora, mais uma vez, podemos simplesmente somar os expoentes. 9 mais menos 10 é igual a 2 elevado a menos 1. Ou podemos dizer que é igual a 1 meio, não é? Aqui está uma coisa interessante. Qualquer que seja o expoente em baixo, podemos colocá-lo no numerador, como fizemos aqui, embora ele se torne negativo. Isso leva-nos à segunda regra das operações com potências. Podemos dizer que isto é igual a 2 elevado a 9 menos 10. Que ainda é igual a 2 elevado a menos 1. Vamos fazer outro problema como este. Se disséssemos 10 elevado a 200 por 10 elevado a 50, isso seria equivalente a 10 elevado a 200 menos 50, que dá 150. Do mesmo modo, se eu tivesse 7 elevado a 40 sobre 7 elevado a menos 5, isso seria igual a 7 elevado a 40 menos 5. Então, é igual a 7 elevado a 45. Agora, gostaria que pensassem nisso. Será que faz sentido? Bem, podíamos ter reescrito isto como 7 elevado a 40 vezes 7 elevado a 5, certo? Podíamos ter pegado neste 1 sobre 7 elevado a menos 5 e transformá-lo em 7 elevado a 5. E isto seria apenas um 7 elevado a 45. Assim, a segunda regra operatória de potências, de que vos falei, não é muito diferente da primeira. Se o expoente está no denominador e, claro, as potências têm a mesma base e estamos a dividir, subtraímos-lo ao expoente do numerador. Se ambos estão no numerador, como neste caso, 7 elevado a 40 vezes 7 elevado a 5, para dizer a verdade, não há denominador. Mas se estão ambas as potências a ser multiplicadas uma pela outra e, claro, têm a mesma base, então, sumamos os expoentes. Vou apresentar-vos uma variante destes casos. Na verdade, é a mesma coisa, mas com um truque adicional. Quanto é 2 elevado a 9 vezes 4 elevado a 100? Bem, talvez não vos devesse ensinar isto. Virei a esperar pela próxima regra para retomarmos isto, mas vou dar-vos uma pista. Isto é o mesmo do que 2 elevado a 9 vezes 2² elevado a 100. A regra que vos vou ensinar agora é quando temos algo elevado a um expoente e depois esse número ainda elevado a um outro expoente, vamos multiplicar estes dois expoentes. Isto seria 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 200. E pela primeira regra que aprendemos, isto fica 2 elevado a 209. Agora, no próximo módulo, vou explicar este tema em mais detalhe. Acho que isto pode ter ficado um pouco confuso, mas vejam o próximo vídeo. Depois de o verem, acho que vão ficar preparados para fazer qualquer exercício sobre as regras operatórias de potências. Divirtam-se!